Olá, seja muito bem-vindo ao canal Programa e Seu Futuro. Vamos a mais uma aula de dúvida. E hoje eu tenho aqui uma dúvida bastante interessante deixada pelo Pedro Henrique na aula 164. Na aula 164 nós estávamos praticando um pouco sobre função recursiva. E o exercício era como converter um número decimal para sua versão em binário. E aí eu apresentei uma função, porém essa função já vai imprimindo o número binário na tela. Um número binário é um número formado apenas pelos dígitos 0 e 1. E aí o Pedro Henrique deixou a seguinte dúvida. Professor, como eu faço para guardar o valor em binário dentro de uma variável? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. O código que eu tenho aqui é exatamente o código que eu apresentei na aula 164. Perceba, eu tenho aqui uma variável n do tipo inteiro. Eu peço para o usuário digitar um valor em decimal, salvo nessa variável n. E aí então eu chamo a nossa função chamada binário, passando o valor n. Essa função vai fazer aqui uma série de recursão. Perceba que nós temos aqui a chamada recursiva, onde o nosso n vai diminuindo até que em algum momento ele será igual a zero. E aí perceba que eu vou imprimindo, eu vou printando na tela aqui o valor de n e aqui o valor do resto da divisão de n. E aí como que eu faço então para guardar esse valor em uma variável? Bom, não só para o Pedro, mas para todos que estão acompanhando essa aula. O primeiro ponto importante aqui a perceber é o seguinte. Eu não consigo simplesmente guardar esse valor em uma variável. Por quê? Eu vou executar aqui o meu programa. Pronto. E aí olha só, eu vou digitar aqui o número 589. Pronto. Olha só, perceba que o número 589 em decimal, ao converter para binário, perceba, nós temos essa sequência de zeros e uns aqui. Esta é a representação do número 589 em binário. Então, perceba que o número escrito em binário, ele fica bem maior do que a sua versão em decimal. Decimal nós temos 10 dígitos. Binário nós temos apenas 2 dígitos. Nesse caso, o que a gente vai precisar fazer? Como que a gente armazena esses valores? A gente vai precisar de um vetor. E aí então, para cada número que eu descobri aqui do meu número binário, eu vou pegar esse número e eu vou salvar nesse meu vetor. Então, vamos começar trabalhando aqui na nossa função bem. Vou subir aqui um pouquinho. Pronto. E agora eu vou criar aqui um vetor de inteiros. Na verdade, pode ser aqui na frente mesmo. Vírgula, vet. E aí, qual o tamanho que eu vou dar para esse vetor? Bom, você vai ter que avaliar qual o maior número decimal que você vai aceitar receber. Eu vou colocar aqui para os nossos experimentos. Opa. Eu vou colocar aqui tamanho 50. Pronto. Então, eu tenho um vetor de inteiros tamanho 50. A primeira coisa que eu vou fazer agora é... Eu preciso preencher, salvar cada dígito binário nesse vetor, certo? Como que eu vou diferenciar as posições que eu preenchi com o meu número binário e as posições vazias? Então, olha só. Eu vou criar aqui uma outra variável i e a gente vai percorrer esse vetor com o nosso já conhecido for. I começando em zero. I vai até menor que 50, que é o tamanho do meu vetor, com o incremento de 1 em 1. E aqui dentro eu vou fazer uma atribuição simples. Vete na posição i vai receber zero. Zero é um valor neutro, tanto em decimal quanto em binário. Zero significa nada. Não existe nenhum valor ou nenhuma quantidade de alguma coisa. Então, eu estou preenchendo todo o meu vetor com zero. Agora, olha só. Muita atenção nesse detalhe aqui. Aqui eu estou fazendo a minha chamada para a nossa função recursiva. Eu vou enviar como parâmetro o meu vetor. E eu também vou enviar aqui qual o último índice válido do meu vetor. Bom, o meu vetor tem tamanho 50, certo? Eu vou colocar aqui, então, 49. E já já você vai entender por que o último índice válido do vetor e não o primeiro, ok? Perceba que eu alterei a quantidade de parâmetros que eu estou passando para a função. Então, vamos fazer essa alteração também aqui na nossa função. A gente recebe o número n, que será convertido. E agora eu vou ter aqui um int asterisco vet. Perceba que eu estou recebendo aqui um ponteiro para um vetor. E aqui, int eu vou chamar de id, ou índice. Você pode dar um nome que você quiser para essas variáveis, ok? Tem um detalhe extremamente importante que é necessário a gente perceber aqui. E que vai explicar esse 49. Por que 49 e não zero? Significa, então, que eu vou preencher o meu vetor de trás para frente, ao invés de preencher do início para o fim? Sim, é exatamente isso. A gente vai preencher o nosso vetor do fim para o início, e não como a gente está habituado a fazer do início para o fim. E isso se deve ao comportamento da nossa função recursiva. Olha só, você precisa entender um pouquinho de recursão para entender o que a gente vai fazer aqui agora. Imagine que o usuário digitou o número 10. O usuário quer converter para binário o número em decimal 10. Quando chega o 10 aqui, olha só, 10 é igual a zero? Não, não é. Vem para cá, e aí, olha só, qual que é a primeira coisa que a gente faz no else? Perceba o que eu tenho aqui? É uma chamada recursiva. Eu estou chamando a função novamente, dividindo 10 por 2 vai dar 5, então eu vou passar o 5. Quando chega aqui, 5 é igual a zero? Não, não é. Vem para o else. E o que eu vou fazer? Novamente, eu vou fazer uma chamada recursiva. 5 dividido por 2 dá 2,5. Mas a gente está trabalhando com inteiro, então vai vir para cá o número 2. O que vai acontecer aqui? Até que n seja zero, a gente sempre vai para o else e inicia fazendo uma chamada recursiva. Quando o n for zero, então a gente vai imprimir n aqui. Que teoricamente o zero não vale nada, mas teoricamente é o primeiro valor em binário desse número n. E perceba que aqui a gente finaliza a nossa chamada recursiva. Perceba que o print aqui não tem mais nada depois dele. Quando finaliza esse print aqui, para onde volta a execução do nosso programa? Ele volta exatamente para o n anterior que estava aqui, olha só. Ele resolveu essa chamada recursiva. Agora, qual que é o nosso próximo dígito depois do zero? Vamos pegar um número pequeno para a gente simular. Imagine que o usuário quer converter para binário o número 4. 4 é igual a zero? Não, não é. Vem para o else. Vai fazer uma chamada recursiva de 4 por 2 dá 2. Chegou aqui o 2. 2 é igual a zero? Não, não é. Vem para o else. Vai novamente fazer uma chamada recursiva de 2 por 2 dá 1. Chegou aqui o número 1. 1 é igual a zero? Não é. Vem para o else e vai ter uma outra chamada recursiva de 1 dividido por 2 dá 0. Lembra, a gente está fazendo aqui divisão inteira. O número que a nossa função recebe é um número inteiro. Então, vai chegar aqui o número zero. Zero é igual a zero? Verdadeiro. Vai imprimir o zero. Quando ele imprimir o zero, terminou essa chamada. Volta para onde? Volta para a chamada anterior. Lembra da nossa pilha de recursão? Volta exatamente para esse ponto onde ele tinha passado o zero. Aí, então, a gente vai fazer o que tem na sequência. Olha o que tem na sequência. 1 por 102. Lembra o que é o porcento? É o resto da divisão. Então, 1 dividido por 2 dá resultado zero. O resto, 1. Então, aqui ele vai imprimir 1. Então, perceba que nós já temos, eu vou colocar aqui em comentário, nós já temos o zero e nós já temos o 1. Quando finaliza esse print aqui, perceba, terminou mais uma chamada. Volta para onde? Volta para a chamada anterior, onde esse n equivalia a 2. Ele já fez essa chamada, então, agora ele vai fazer 2 dividido por 2 dá 1 e resto zero. Então, perceba que nós já temos aqui outro dígito. Quando ele imprime esse dígito, novamente, terminou mais uma chamada. Volta para a primeira chamada que foi feita, onde o n era 4. Então, ele já fez aqui o 4 dividido por 2, ele vai fazer agora o print. Então, 4 dividido por 2, o resultado é 2 e o resto é zero. E aí, nós temos essa sequência, 0, 1, 0, 0, que representa o número 4, escrita em binário. E aí, por que eu refiz esse passo a passo aqui? Para a gente entender uma coisa muito simples, olha só. Esse primeiro dígito aqui, ele foi impresso na tela aqui nesse ponto. Ele é o primeiro dígito a ser impresso. Se ele é o primeiro dígito a ser impresso, se eu recebesse aqui um zero, olha o que ia acontecer. Esse zero, aí ia vir aqui para o else e nós temos a chamada recursiva aqui. Nós vamos enviar aqui como parâmetro o nosso vetor. E aí, nós temos aqui o id, só que esse id, ele precisa ou crescer ou diminuir. Se eu recebo o zero aqui, então aqui nós teríamos que aumentar, concorda? Se a gente vai aumentando, id mais 1 vai para 1, depois 2, depois 3, depois 4. Quando chegar aqui, a gente vai estar lá no meio do nosso vetor. Então, a gente vai acabar escrevendo o nosso número ao contrário. A gente vai escrever o número desse jeito aqui, olha. O último zero, o penúltimo zero, o 1 e o outro zero. E aí, na verdade, esse cara não é o 4, esse cara é o 2 em decimal. Então, é por isso que nós vamos receber aqui o último índice do vetor. Então, chegou aqui, passo o vet e aqui eu vou passar índice menos 1. Perceba, eu vou caminhar do final para o início do vetor. E aí, quando chegar aqui, eu vou estar, por exemplo, no meio do vetor. Então, eu vou escrever esse primeiro zero. Terminou aqui, volta para cá. Quando eu vou escrever esse cara aqui, eu vou escrever esse 1, depois o zero e depois o 1. E aí, então, a gente vai ter no final do nosso vetor, tudo que for diferente de zero, vai ser a representação do nosso número em binário. Vamos fazer isso? Olha só, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que popular, povoar esse nosso vetor. Então, eu já estou fazendo a chamada recursiva, passando n dividido por 2, o ponteiro para o nosso vetor e id menos 1. Quando chegar aqui, eu vou colocar aqui agora um par de chaves. A gente vai ter mais uma instrução aqui. Pronto. E aqui agora, depois que eu imprimir, eu preciso salvar esse valor no nosso vet. Então, olha só. Vet, em qual posição? Na posição id, vai receber o nosso n. Esse, então, é o primeiro valor. Depois, olha só. Terminou aqui, volta para cá. Terminou essa chamada, vai imprimir outro valor aqui. Novamente, eu preciso salvar ele no nosso vetor. Então, vet, novamente, na posição id, vai receber. E aí, muita atenção aqui, olha só. Olha quem que eu estou imprimindo. Eu estou imprimindo o resto da divisão de n por 2. Então, é esse número que eu vou salvar no vetor. n por 102. É o resto dessa divisão que eu quero salvar no vetor. Ao fazer isso, perceba, a gente está preenchendo o nosso vetor do meio para o final. Por isso que a gente tem esse decremento aqui. Ao fazer isso, no final, a gente vai ter o nosso vetor povoado, populado, com o nosso número binário. Vamos testar? Eu vou vir aqui e eu vou imprimir esse vetor. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha. Print F. Apenas para saltar uma linha, para a gente diferenciar. E aqui, agora, eu vou copiar essa repetição. Só que agora eu não vou preencher o vetor. Eu vou exibir o vetor. Ctrl C. Muito cuidado ao fazer Ctrl C, Ctrl V. Ok? E aqui, agora, eu vou colocar um print F aqui dentro. Print F. Eu vou imprimir um número inteiro, então, %d. De onde virá esse número inteiro? Do nosso vetor vet na posição i. Pronto. E aqui, após a nossa repetição, eu vou saltar mais algumas linhas para a gente visualizar direitinho essa informação. Opa, ponto e vírgula. Prontinho. Então, só recapitulando. Nós temos um vetor. Eu estou preenchendo todo o vetor com zero. Estou enviando esse vetor para a nossa função recursiva. Essa nossa função, além de imprimir na tela o número em binário, vai salvar esses dígitos no nosso vetor. E, por fim, eu estou aqui, novamente, imprimindo agora todo o vetor na tela para a gente conferir se o número salvo é o mesmo número que foi impresso na tela. Vamos testar? Eu vou compilar e executar o meu programa. Pronto. Vamos agora digitar, então, o número 2. O número 2 em binário é 1, 0. Vamos ver o resultado? Vou pressionar Enter. Então, olha só. O número 2 em binário é 1, 0. E aí, perceba. Nós temos um vetor cheio de zeros com 1, 0 aqui no final. Perfeito. Parece que está funcionando. Vamos testar com 4. Eu vou executar o programa novamente. Vou colocar o número 4. O número 4 é 1, 0, 0. 1, 0, 0. Nós temos aqui 1, 0, 0. Se eu colocar o número 5, perceba. O número 5 é 1, 0, 1. Nós teremos aqui o número 5 impresso na tela, 1, 0, 1. E aqui o nosso vetor com 1, 0, 1. Vamos colocar agora um número maior? Vou colocar aqui agora o número 6.589. Vou pressionar Enter. Então, olha só. O número, opa, ficou 66.000. Tudo bem. 66.589 é essa sequência de números aqui em binário. Que, se você observar, perceba. Nós temos aqui 2, 4, 5 zeros, 2, 4, 5 zeros. Então, 1, 1. 2, 4, 5 zeros. Outro 1. 2, 4, 5 zeros. 11, 101. 11, 101. Então, nós temos agora, salvo aqui no nosso vetor, a representação em binário do número 66.589. E aí, Pedro Henrique, deu para entender o que eu fiz aqui? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, deixa seu like nessa aula. Vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito postado aqui no canal. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.